A sessão plenária desta quarta-feira e que vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Então, ministro Dias Toff, a ação direta de inconstitucionalidade número 3.745 tem como requerente o Procurador-Geral da República e interessado o Governador do Estado de Goiás e a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Sr. Presidente, quando se pensa que já se viu de tudo, aparecem surpresas. O dispositivo impugnado, Sr. Presidente, é o parágrafo único do artigo 1º da Lei 13.145 do Estado de Goiás. O artigo 1º caput, que não está impugnado, dispõe o seguinte. É vedado a membro do poder ou a quem couber a prática dos atos de provimento em qualquer dos poderes do Estado, nomear ou admitir cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau civil. Ou seja, a regra do artigo 1º caput veda a contratação de parentes. E por aí vai o caput. Não vou nem fazer a leitura integral. O parágrafo único que dispõe, Sr. Presidente, excluem-se da proibição, a nomeação, a admissão e ou a permanência de até dois parentes das autoridades referidas no caput. Julgo procedente a ação. Precisa dizer mais alguma coisa, Sr. Presidente? Não, há divergência? Não, a modulação não. A modulação no tempo ou no número? Sim. Há dois parentes, desculpe que eu não li a parte final do parágrafo único. Há dois. Além do cônjuge, além do cônjuge. Há dois parentes, aí eu vi. Dois parentes, além do cônjuge. Porque, é claro, cônjuge não é parente. Sim. Ação direta julgada procedente de decisão unânime. Ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Para a continuação do julgamento. Sim. Então, ministro Dias Toff, a ação direta de inconstitucionalidade número 3.745, tem como requerente o Procurador-Geral da República, interessado o Governador do Estado de Goiás e Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Sr. Presidente, quando se pensa que já se viu de tudo, aparecem surpresas. O dispositivo impugnado, Sr. Presidente, é o parágrafo único do artigo 1º da Lei 13.145 do Estado de Goiás. O artigo 1º caput, que não está impugnado, dispõe o seguinte. É vedado a membro do poder ou a quem couber a prática dos atos de provimento em qualquer dos poderes do Estado, nomear ou admitir cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau civil. Ou seja, a regra do artigo 1º caput veda a contratação de parentes. E por aí vai o caput. Não vou nem fazer a leitura integral. O parágrafo único que dispõe, Sr. Presidente, excluem-se da proibição a nomeação, admissão e ou a permanência de até dois parentes das autoridades referidas no caput. Julgo procedente a ação. Precisa dizer mais alguma coisa, Sr. Presidente? Não, há divergência? Não, não há modulação, não. Há modulação no tempo ou no número? Sim. Há dois parentes, desculpe que eu não li a parte final do parágrafo único. Há dois. Além do cônjuge, além do cônjuge. Há dois parentes. Dois parentes, além do cônjuge. Porque, é claro, cônjuge não é parente. Sim. Ação direta julgada procedente de decisão unânime. Ministra, Carmen Lúcia. Sim, Presidente. Para a continuação do julgamento... Ministra, Carmen Lúcia. Ministra, Carmen Lúcia. Ministra, Carmen Lúcia. Ministra, Carmen Lúcia.